Tem muita gente que não conhece o Bolsa Família, fala bobagem do Bolsa Família, dizendo que é muito dinheiro que se dá para os pobres. Além das condições muito importantes de exigir que a criança ou adolescente esteja na creche, na sala de aula comprovando, o valor é pequeno. Ah, se nós conseguíssemos sobreviver com o salário máximo da Bolsa Família, não dá metade do salário mínimo. E tem gente que fala que agora o pessoal não quer trabalhar porque está ganhando Bolsa Família. Isso é a atitude de gente que quer que continue as coisas como estão. Tem gente que precisa aprender a pescar, mas para aprender a pescar, precisa ter a vara, precisa ter força para chegar até o rio, para lá lançar o anzol. Outros falam por aí, é bom ser preso porque ganha mais de mil reais por mês. Olha, só ganha pensão por morte, a pensão a quem está preso, a família de quem paga a Previdência Social. E é muito reduzido o valor. Não é todo o preso que ganha, o preso não ganha, não é toda a família do preso que ganha. Ganha, se paga a Previdência Social. Aqui mesmo na cadeia de Cascavel, que é uma vergonha, é um fedor essa cadeia, gera besta humana. Ali gera a besta humana, quando a pessoa sai dali, ela tem vontade de matar todos que fizeram ela de besta. É um fedor. As mulheres que ali estão presas, às vezes não tem sabonete para tomar banho, e às vezes corre aquela sujeira lá dentro. Só quem nunca entrou na cadeia de Cascavel, pode dizer que é vida boa de preso. Nas portas da catedral, serão distribuídos para quem quiser, uma folha, poderá depois tirar fotocópia, como achar melhor. Formulário de coleta de assinaturas para o projeto de lei de iniciativa popular, elaborado pela colisão, pela reforma política democrática e eleições limpas, que buscam afastar das eleições o financiamento de empresas, melhorar o sistema eleitoral, promover a inclusão política das mulheres, dos grupos subrepresentados e aperfeiçoar a democracia direta. A colisão é formada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a Ordem dos Advogados do Brasil, MCCE, Plataforma dos Movimentos Sociais pela Reforma do Sistema Político, e mais de 98 entidades importantes da sociedade civil. Embaixo tem o site, que quem quiser e deve acessá-lo, para ver a elaboração desse projeto de lei. É uma iniciativa popular, precisaremos de 3 milhões e 600 mil assinaturas. Só pode assinar uma vez, se assinou numa lista. Então, quem puder, pegue, são sete assinaturas apenas, mas seria bom que multiplicasse e domingo que vem trouxesse para entregar para os ministros, ou entregar na Secretaria Paroquial, ou na semana seguinte. Mas vamos exercer a nossa cidadania, livremente, ninguém é obrigado a assinar, mas vamos ser protagonista desta reforma política partidária que nós estamos aí sofrendo na pele. Música